Dominou Edmar, cruzamento é feito, a gadeira forte demais, avança a zaga, voltou Robinho, chute pro gol, uma boa, bate a salva da força, gol, 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 gol o momento maior do futebol inaugurando o marcador contra essa retranca muito boa a equipe do Santa 4 minutos o Cruzeiro abre o marcador 1x0 para a equipe Celeste de forma notável e felicidade do mundo azul em Samuel Venâncio que golaço do Rubinho o primeiro gol dele com a camisa do Cruzeiro tinha que ser uma pintura no rebote da zaga do Santa Cruz o Rubinho matou no peito não deixou a bola cair e soltou a perna direita nela ela foi, tocou na trave direita do goleiro Thiago Cardoso e morreu lá dentro foi em canto alto foi golaço, o primeiro dele para incendiar o Mineirão a nação azul cinco estrelas Robinho golaço golaço Robinho Cruzeiro Santa pega essa retranca e volta para a Recife zero olha o ataque Celeste pode nascer no segundo gol perna trouxe foi marcada a primeira ponta foi marcada a primeira ponta golaço 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 cruz cruz cruzeiro balança 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 pela segunda vez as redes do Santa Abiná Ramão Abiná Elfranque azul Abinão como diz o Samuel Venancio quando houver um decorrido sete sete minutos atrapa com a primeira o Cruzeiro o gol mais fácil até aqui com a camisa do Cruzeiro para o abilão da salvação o Arrascaeta recebeu do Rafael Sobbs a união do garçom com o matador só podia parar na rede o Arrascaeta veio na paciência olhou para a área quem estava livre é o tanque azul Ramon Abila Abilão da salvação recebeu do Arrascaeta gol livre bola lá dentro Ramon Abila Cruzeiro e Cruzeiro guardou tudo para o segundo tempo hein Cruzeiro 2 Santa Cruz vou falar de novo pega a retranca e vai para Recife Santinha nada